Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Alundra 2, um novo começo. Então no primeiro episódio vimos aí que apesar do nome Alundra, não tem Alundra nessa história. Que um barão aí dominou essa terra, usurpando o trono do rei. E que ele começou a trabalhar com os piratas e um feiticeiro que passou a criar um exército de homens máquinas aí com umas engrenagens. Tamos no controle aí do Flint, o caçador de piratas. E justamente por ele ser um caçador de piratas, ele foi colocado uma cabeça premium por causa disso. Lutamos aí com os piratas numa nave aí. E vimos aí a família de piratas aí que estavam aí vigiando os robôs porque o barão não confia no feiticeiro que criou eles. E a engrenagem grandona transformou a baleia numa baleia mecânica aí, parece um Digimon. Fomos encontrar na praia aí pra um velho. O velho deixou a gente aqui nessa casa e perguntou se eles iam entregar a gente. Mas o garotinho falou, não, mas ele é apenas uma criança. O velho pagou pra mulher pra cuidar da gente. E acordamos aí. Então vamos seguir com nossa história. Mamãe, ele está andando! É um milagre! Eu encontrei você na praia três dias atrás. Você parece melhor do que estava... Que estava... Que era... Como estava? Oh não, você não. Você não deveria andar por aí ainda. Seja um bom garoto e volte pra cama. Você acha que vai me segurar aqui, mulher? Ela está segurando a gente aqui. Só porque receber um dinheirinho extra, senhora vai. Essa voz, Lorde Pro Noel, ele já está de volta? Oh, bom, ele está acordado. A gente pode não saber quem ela é, mas no início tu já falou sobre ela na história. Meio que ela está criando uma existência contra o barão que tomou o trono do pai dela. Então, o ruim é ter essas conversas assim, isso não tem nem legenda, pô. Ela fala, então você é o Flint? Então, finalmente nos encontramos, você é o Flint? Ah, eu estava esperando alguém mais alto. Oh, mãe, está de sacada com a minha cara? Ah, nada. É, então, já deu pra ver que diferente do Alondra 1, que era uma história bem mais tenebrosa, com um monte de gente inocente morrendo. Isso aqui vai muito mais para o lado da comédia. Meu nome é Alexia. Quem seja Alexia, é a próxima linha do trono de Varuna. Nossa, que amarela tendo xilique ali atrás. Ah, eu fiz o meu dever de casa, Flint. Parece que estamos lutando com o mesmo inimigo. Não posso acreditar que um garotinho como você pode ser um caçador de piratas. Olha, eu respeito, mãe. Eu quero que você se junte, junte forças comigo. Que tal? Eu dei uma salvada, vou falar não. Vamos ver o que ela diz. Não. Eu posso entregar você pela recompensa. Eu posso tirar o... O... Eu falo, procura-se pela sua cabeça. Agora eu vou pedir de novo. Eu quero que você se junte forças comigo. Não. Não depois de me chantagear. A gente tem que dizer sim, ó. Vai ficar repetindo a mesma coisa. Geralmente, quando eu venho com uma proposta que chantageei, eu prefiro falar dane-se. Não. Ah, ele não vai seguir se a gente não falar sim. Bom, agora escute, Flint. Meu pai e o rei estão desaparecidos. Isso é problema meu. O barão Dias colocou um fantoche de madeira no seu lugar no trono. Ele enganou as pessoas até agora, mas eu apenas sei que Dias usou os piratas para se livrar do meu pai. Mas eu preciso achar a prova. Com a prova, eu posso libertar o povo de Dias. Você sabe, o penasco lá fora caiu e agora você pode ver uma coisa realmente legal. Pensa que dá uma olhada. Isso é problema seu, minha filha. Tô contando com você, Sr. Flint. É, foi chantageado, pô. Você pode sair lá fora por um momento, eu preciso ter uma palavra para o Noel. Eu vou aproveitar e se fugir. Nós demoraremos um minuto. Ah, não se preocupe, vocês não vão me encontrar aqui. Eu tô caindo. Nossa, tem um buraco aqui na montanha. O problema é que a gente só tem visão do que tá perto da gente. Nossa, eu vou tentar virar a câmera ou vir pro lado errado. Uhul, não precisa nem descer, ele vai escorregando. Ei, Sr., sabe o que? Choveu muito, choveu, choveu muito. Pai da montanha caiu e alguma coisa saiu. Deixa eu me mostrar. Eu aposto que é super velho. Eu encontrei todos sozinha. Ainda vamos ver. Não tem alguma coisa escrita ali, mas não dá pra ver. Dois outros passaram por aqui. Eu tentei pará-los, mas eles não escutaram. Escuta, garoto. Eu acho que você deveria ficar aqui e limpar onde é seguro. É da minha frente, cara. Pô, ainda por cima eu sou prisioneiro, né? Itens, tem muito, muitos itens. Ah, eu quero itens, seu otário. Aham, 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 aham. Ah, no... Oh! No outro ficava as coisas postas e a gente pegava e dava pra mostrar o que a gente queria. Ah, eu não equipa as coisas. Eu compro e já muda sozinho. Aham, tem que entrar pela lateral da casa dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É o que eu aprendi que o primeiro aluno do macaco tem que morrer. Pô, mas todo mundo arranca muito dano da gente, cara. Somente macaco de cueca. Ah, qual é a distância que acerta a gente? Onde é que a princesa chantageista foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alex pulou ali naqueles blocos roxos. Você pode tentar pular sobre isso também, mas pode ser mais fácil apenas empurrar um deles pro outro lado. Mas pode ter que sair e voltar? Tchau, tchau. Ah, sai fora, macaco. Ele jogou de volta. Ah, é que você vê o bloco que vira... Ah, é quem está jogando bom em mim, seus gastos? Isso aqui deve ser que nem os anãozinhos que tinha lá no alundrão. Cadê você, seu anão? Pô, estou atacando ele, não vai, cara. Olha só ele. Ué, na verdade eu só queria matar eles, não queria fazer nada funcionar. Ué, agora tem um caminho para lá, mas tem um caminho para cá. Tá, eu ficaria perdendo meu tempo se eu ganhar essa experiência, mas a gente não ganha experiência matando eles. Seu flint. Finalmente alcancei você. Ah sim, isso é um bloco de puxar e empurrar. Seu flint, você pode puxar esse bloco também como empurrá-lo. É, mas de qualquer jeito ele vira pedra, porra. E aí, eu acho que eu não sei se você quiser. Veio, tu é chato. Se você não perceber, há um atalho aqui. Ah, olha, é um botão de pisar. Se você pisar alguma coisa será eu acredito Não, sério? Ah, dá um tempo cara, esse negócio de... Ah, sobe nessa porcaria cara Ah, o que você quer para poder pular amanhã? Ah, porque que ele não sobe? Ah, quando ele sobe ele passa reto Hahahaha Ahahahahaha Tchau, tchau. É que eu tenho que matar todos os vivos? É, tem essa aqui ó Casa de Finrold Uou, que bom, você é meu segundo visitante hoje Não é fácil passar pela floresta com todos esses monstros por aí Eu acho que você pode lidar com isso sozinho Os monstros voadores É, eu vi isso com meus próprios olhos Vum, e foi Aposto que isso caiu em algum lugar próximo ao Pardal Falcão Montanha Pardal Falcão é apenas passando aqui, você não pode errar O que foi? Atação Tchau, tchau. Mas esse é meu povo, esse é o nosso segundo episódio aí de Alundra 2, o novo começo Então assim que a gente acordou, o chefe da vila chegou aí com a princesa aí Que nos chantageou aí pra trabalhar com ela Mesmo fazendo pouco caso da gente E a gente teve que atravessar aí a floresta Kindra Porque a Lesada achou que a gente tinha saído da vila sem esperar ela E ela já foi seguindo aí pra onde caiu não sei o que Então o cara ali falou que o bicho voador caiu aí na montanha Falcão Pardal Então, mas a gente vai explorar ela aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!